Alô, amigos do UAU, bom dia. Falamos ao vivo aqui do Parque da CIE, onde, neste momento, vai iniciar o evento de apresentação das candidatas à rainha da FNAP 2022. Conosco está o presidente da CIE, Fábio Hendrusco. Bom dia. O primeiro grande passo de um grande evento que teremos depois de alguns anos, né, Fábio? Bom dia, Júlio. Bom dia a quem nos assiste pelo canal. Realmente é um grande passo, né, conseguir se libertar. Está aqui à minha frente o vice-prefeito Tirello, que sabe disso, quanta gente tem trabalhado para isso, né, e conseguir fazer, evoluir a economia, tudo que envolve o nosso setor produtivo, entretenimento, gastronomia, tudo de bom que nascemos em Erechim. E esse é um momento muito importante, porque a gente consegue mostrar para a sociedade toda, a comunidade toda, as candidatas que pretendem de representar, então, a nossa região em Porto Alegre. Isso é muito importante, muito bacana estar, neste momento, à frente, mais uma vez, desse trabalho maravilhoso. É um momento de glamour desse grande evento para a economia de Erechim. Presidente, vamos acompanhar ao vivo. Bom trabalho, sucesso. A FNAP promete, né? Com certeza. Tudo muito bem organizado, todo mundo engajado e vai ser, com certeza, um grande evento. Grandes shows a gente vai poder trazer, tudo muito bem arquitetado para que ocorra dentro do programado, né? A imprensa tem que dar o papel fundamental nesse processo de condução e auxílio em divulgar todos os nossos eventos que a gente vai ter. Sucesso. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. Falamos com o presidente da CIE, o Fábio Vendrusco, que vai presidir essa solenidade, esse evento que vai acontecer a partir de agora, a partir de agora aqui no Parque da CIE. Vamos procurar acompanhar atentamente. Parque da CIE, o Fábio Vendrusco, que vai ser o Fábio Vendrusco, que vai ser o Fábio Vendrusco, que vai ser o Fábio Vendrusco. Do presidente da CIE, o presidente executivo da FNAF 2022, Fábio Vendrusco. E nossa saudação à rainha da FNAF 2018, Anitta Lorenzetti. Cumprimentamos as candidatas inscritas no concurso de rainha da FNAF 2022. Nossa saudação especial aos representantes da imprensa e aos integrantes da condição social da FNAF 2022. Nossa saudação e nosso muito obrigado às entidades, organizações sociais e empresas que estão apresentando as entidades. Esse é um momento muito especial para todos nós, porque estamos apresentando outros também que é de presença. Dessa manhã, a santidade é para a nossa grande feira, que acontece de 11 a 20 de novembro deste ano. Dessatamos que esse é o primeiro evento das candidatas que terão uma agenda cheia até o grande dia do desfile de passarela, no dia 20 de agosto, quando será anunciada a soberana da FNAF 2022. O local do anúncio será o salão de eventos da União. Os demais compromissos das candidatas serão os seguintes. Amanhã, até 11 de junho, às 9 às 17 horas, momento com psicóloga, palestra, o peso da coroa e atividade de integração. Participarão neste evento também as princesas étnicas já indicadas pela universidade da nossa cidade. No dia 18 de junho, sábado, das 9 às 12, falecem conhecimentos gerais e histórias de exímenes da região. Dia 25 de junho, sábado, a partir das 9 horas, até às 12 horas, um prevista cultural teste de vídeo com o corpo jurado. Já valendo nota. Dia 9 de julho, prova escrita. Dia 19 de agosto, sexta-feira, às 19 horas, elas irão participar do ensaio geral de passarela. Dia 20 de agosto, sábado, às 19 horas, o destino de passarela, quando será anunciada a rainha FNAF 2022. Elas ainda irão participar de entrevistas nos veículos de comunicação, cuja agenda ainda será organizada. Queremos iniciar este evento apresentando algumas das integrantes da Comissão Social da FNAF 2022. Eu, Denise Vili, Denise Bonquiado, estamos na coordenação desta comissão, mas contamos com várias senhoras. Estão conosco hoje, por favor, venham até aqui. Nicole Barreta. Aplausos 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 Uma ... Aplausos 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 Essa é a equipe social de trabalho na organização do evento A escolha da soberana de Ardenato 2022 se dará a cada três avaliações as quais totalizarão 100 pontos sendo que para cada uma delas haverá pesos e juros todos de fora da elegia Todo o processo de avaliação será acompanhado e auditado pelo juiz federal Joel Boro Silva A primeira avaliação será a prova escrita peso de 30 pontos nota de 1 a 30 pontos Segunda avaliação entrevista e teste do vídeo peso de 30 pontos nota de 1 a 30 Terceira avaliação diz Filipe Passarela peso de 40 pontos nota de 1 a 40 A ordem está intervista de toda a divisão a esses espesos A nota final será calculada pelo somatório das notas de cada avaliação Portanto, é um processo riqueiroso que será feito com a maior transparência e sempre com acompanhamento do juiz federal Joel Boro Silva Obrigada Obrigada Amém Aplausos 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 Obrigado.